Música Nossa entrevista de hoje é com a maravilhosa Asterscheid. Olha essa blusa que eu estou usando. É a criação da nossa estilista mais maravilhosa do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, quiçá do Brasil e do mundo. Ela é maravilhosa. Já fiquei vermelha. Tudo bem, Aster? Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. A gente está aqui na Casa Florida. Ela é em Timbó, o ateliê dela. Que lugar lindo. É um lugar que você vem, é tanta coisa bacana. Aster, você começou a sua carreira fazendo vestido de noiva, não foi? Exatamente. A primeira peça que eu fiz comercialmente foi um vestido de noiva, para a Sandra Dallabona, aqui de Timbó. O casamento foi dia 28 de maio de 1988. Infelizmente, essa peça não existe mais. Eu tentei resgatar ela, mas não consegui. Na verdade, a gente no canal, já tem um videozinho que eu fiz com a Aster, na casa dela, em Dayal, já há um tempo. Mas agora, nesse ateliê maravilhoso, a gente tinha que fazer essa matéria especial. Hoje, você atende não só vestidos de noiva. O que você oferece para madrinhas? Como é o teu serviço? Na verdade, eu comecei fazendo vestidos de noiva, porque eu achei eles uma peça para mim, para a minha cabeça, sem complicação para fazer. Mas eu sempre criei muita peça de festa e sempre peças exclusivas. Eu nunca fiz a mesma peça duas vezes. Eu não gosto de fazer isso aí. A minha criatividade é muito intensa. Então, eu começo o dia pensando em várias coisas que eu quero fazer, e aquilo começa a me dar uma ansiedade, porque no final do dia, não realizei tudo aquilo, passei para o papel. Alguns ficaram na ideia. E eu sempre quis fazer essa linha desse preta-porter, mas um preta-porter mais uma linha boutique. Só que o tempo e a mão de obra é sempre muito escassa. Então, o que aconteceu? Veio a pandemia. Eu estava em Blumenau, no meu projeto da Casa Amarela. Eu já estava 14 anos em Blumenau, 14 para 15 anos. Tá, e o que a gente vai fazer agora? Como eu sou formada em economia e tenho uma base bem realista das coisas, eu pensei que essa coisa vai demorar. A gente vai ter que se jogar em outra coisa. Eu transferi minhas coisas para este imóvel de Timbó, que é de família. E não seria o meu projeto definitivo, foi um desvio de rota, porque meu projeto definitivo seria a casa de pedra, de pedra e vidro, que eu sonhei em fazer e uma parte das coisas já comprei. O projeto já estava encaminhado. Mas houve um desvio de rota e parei aqui em Timbó. Você ia fazer esse projeto de pedra e vidro aonde? Eu ia fazer em Indaial, Indaial mesmo, ou Blumenau, mas na realidade era para ser Indaial, que futuramente era para ser o meu museu. Porque apesar de que eu nasci em Ituporanga, eu moro há cinquenta e poucos anos em Indaial. Então, eu queria deixar isso em Indaial. Mas, como eu te digo, a vida vai fazendo curvas e a gente vai se adaptando. De vez em quando tem um desvio e a coisa vai. E eu tenho um poder de adaptação muito fácil. Esse projeto aqui, ele nasceu e ele se concretizou em 28 dias. De um projeto que era para ser alguma coisa só provisória, nasceu a Casa Florida, toda cheia de estilo. A gente fez muitas reuniões aqui com pessoas de diversas artes, artistas, músicos, etc. E hoje a gente está em um projeto para uma entidade bem grande aqui de Timbó, que ainda não foi divulgado, que vai precisar da parceria de muitos artistas. Ele começou a andar lentamente, justamente por causa da aceleração da pandemia, novamente. Mas a gente já está dando o andamento, novamente. E eu comecei a fazer essa linha das peças que eu sempre curti fazer. Essa pandemia... Você pode contar para qual entidade isso aí, o projeto? Ainda não, mas é um projeto grande, de pintura, com a reunião de muitos artistas. É uma entidade bem grande e, oportunamente, vai ser divulgado, se for todo o layout todo aprovado. E eu acho que será uma coisa bem interessante, bem gratificante para a comunidade. Eu me envolvi nesse meio tempo, por isso que eu acabei nesse projeto aí, com o projeto de pintura do mural da Sandra Bugmann, ali de Blumenau, da arte urbana. Eu curti muito, sempre gostei muito de pintura. Eu desenho também, eu me afastei da parte da pintura, mas eu sempre fui apaixonada, desde a época do Lindolfo Bell. Sou colecionadora de quadros também, tenho de muitos artistas. E sempre tive uma admiração pela arte. Inclusive, o Lindolfo Bell fez um poema para mim, que faz parte do acervo aqui da casa também. Mas, voltando a essa coisa da mudança de rumos, eu primeiro fiquei um pouco apreensiva, mas isso durou só uma semana. Eu pensei, vamos montar um novo projeto aí, a coisa vai ter que andar. Aí o que aconteceu? Surgiu a ideia da Casa Florida, porque, afinal, profissionalmente, eu comecei em Timbó. Em 88, esse primeiro casamento, vários outros se seguiram, eu comecei profissionalmente. Quando começaram a me chamar de estilista, que eu nem sabia exatamente todo o contexto dessa brincadeira, porque não existiam faculdades de estilo e nada disso aí. E eu tinha acabado de me formar em economia e estava cursando a faculdade de Direito. Então, uma miscelânea de opções ali, porque eu queria atuar na área criminal, eu queria ser o Acácio Bernardes de Saia, sonhava com muitas coisas. Então, assim, sonhava, continuo sonhando, graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito sonhadora. E muitos sonhos eu consegui realizar. Aí eu pensei, agora a gente tem tempo. O que a gente vai fazer com o tempo? O tempo, agora eu vou criar as coisas que eu não tinha tempo para criar antes. Agora é o tempo que a pandemia me deu, agora é o tempo de criar, é o tempo de buscar os pacotinhos embrulhados, e é o tempo de olhar tudo aquilo que eu deixei para trás. E eu comecei a criar, comecei a criar essa linha. Você está usando uma dessas peças, né? São peças atemporais, você vai ter ela há muitos anos no teu guarda-roupa. Eu quero até essa peça, vou te dar de presente. Que show! Obrigada, um abraço. Linda, maravilhosa. Eu estou me sentindo... Só vou usar esse aqui agora, virou meu uniforme. Não, não, não. Tem várias aí. E assim, eu estou montando uma coleção, de vez em quando eu vendo uma parte, já vendi quase a metade de novo. Porque eu quero ter essa coleção, quando essa coisa toda acalmar um pouquinho, eu pretendo fazer um cafezão, né? Eu gosto muito de receber as pessoas. E a gente não precisa de muito para isso. Eu quero fazer, talvez seja aqui na Casa Florida, talvez seja no Jardim, mas em prol de alguma entidade. Estaremos noticiando, estaremos aqui, hein? Vai ser um prazer imenso. E assim, são todas peças criadas por mim, nesse tempo de pandemia. Eu queria fazer umas peças ainda mais elaboradas. Porque eu tenho uma pegada, meio rock religiosa, aquela coisa toda. E eu estou montando algumas peças nesse estilo também. Só que são peças que vão para o desfile e, na realidade, elas são usáveis, mas você tem que ter um ambiente certo para fazer. Às vezes as pessoas dizem, ah, você está só com vestidinho de malha. Mas também já me viram com peças todas bordadas, como a que eu usei no coquetel da Anne. Certo? Então, a partir disso aí, eu tenho uma outra coleção, uma outra pegada aí. Só que são peças que demoram mais para fazer. Peças nessa tendência do patchwork mais rico. Eu não sei se o pessoal tem acompanhado, as tendências de moda mundiais, muito patchwork, muita arte, muita coisa. Isso não quer dizer que você vai usar exatamente aquilo. Isso aí está querendo abrir a cabeça para uma nova tendência para você fazer em casa. Patchwork de jeans para fazer um vestidinho, para fazer uma bolsa, sabe? Coisas mais elaboradas. Ah, um casaco que você não gosta mais, você mexe numa manga, coloca uma manga de tecido, uma blusa mais colorida, um bordado, que a sua mãe, a sua avó, você mesmo pode fazer. Sabe? Então, eu quero as coisas nessa pegada, porque eu sempre gostei muito da arte. Eu gosto dessa coisa que tem valor à mão. Isso, para mim, tem valor. Isso tem história. E as coisas que eu tenho dentro do ateliê tem muita história. E assim, as pessoas podem te procurar e você faz o vestido, a blusa, roupa de festa, não importa. O que a pessoa quiser, você dá aquela assessoria. Eu faço exatamente. Eu desenho uma peça e eu também deixo tudo esplanadinho. Você quer uma peça de seda pura, você vai ter uma conservação mais difícil, você vai ter um custo mais elevado, mas você vai ter uma melhor reação à luz na cor, à noite, a peça é um pouco mais fresquinha. Então, eu dou toda aquela explanação. Ah, eu tenho esse sintético maravilhoso aqui, que tem um caimento de seda, ele tem comportamento de seda. Você vai ter uma peça que você, eventualmente, pode até botar na máquina de lavar roupa. Sabe? Então, eu tenho bastante conhecimento de tecidos e eu gosto de dar essa orientação, inclusive, para lavar as peças que eu vendo. Você tem uma peça bem durável agora. Ela é 100% sintética. Ela tem cara de seda, mas ela é 100% sintética. arrenda com uma poliamida um pouquinho mais frágil. Eu te aconselho a lavar a mão, pendurar e acabou. Porque ela poderia ser um pouquinho danificada na máquina, que é um pouco estúpida. Mas, em termos de tecido e tudo, você tem uma peça para jogar na mala, viajar, tirar da mala, usar direto, sabe? Então, assim, eu gosto de dar essa orientação, eu desenho. E eu desenho de acordo com o ambiente, o teu estilo de vida, onde você vai. Eu jamais vou expor um cliente a uma coisa que não seja adequada. Jamais eu faria isso aí. E também você ouve, né? Os gostos, o que a pessoa fala. Também você pode incluir aquilo ali, né? A pessoa fala, ah, eu gosto tanto da cor roxa, sei lá. Ou não, você orienta. Não, roxo não vai ficar bom para você. É que, assim, toda cor, ela tem uma gama de tonalidades e, de repente, a tonalidade se adapta à tua pele. Então, eu, muitas vezes, quando eu vejo a pessoa chegando, para mim já surge uma tonalidade. Já surge uma gama desse, uma gama daquilo, uma gama daquilo. Daí, ah, testemunhas. A gente tem a cor livre. Tonalidades claras. Então, eu, de acordo com a pele. É uma coisa meio que de visagismo, assim. Mas eu diria que, para mim, é um feeling, porque eu nasci com isso. Porque eu tenho isso desde antes do que eu sabia que era visagismo, do que eu sabia que era estilismo. E mesmo a combinação de cores, que ela seja muito contrária. E eu gosto de trabalhar com cores fortes que se chocam. Eu gosto dessa brincadeira. E eu gosto também, é uma coisa que eu tenho muita aptidão, da mistura de estampas. Eu tenho uma coisa... E isso ali não se ensina. Isso é uma coisa que você tem que sentir. Sentir se as coisas se conversam entre si. Eu tenho, normalmente, toda a área do meu ateliê organizada. Menos a minha mesa, a minha sala de trabalho. Que é um verdadeiro caos. Quem olha assim, ela não está só espalhada. Ela tem altura de bagunça também. Ela só tem um buraquinho ali onde eu crio as coisas no meio. E daí eu tenho outra mesa, que é outra sala, que eu vou para a ataliação, que eu faço modelagem, mulagem, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu preciso visualizar. Eu, às vezes, penduro as coisas num determinado boneco de modelagem, vou colocando, vou colocando, eu passo. Aí eu... Poxa, dá uma brincadeira boa isso daí. Dá uma brincadeira boa. Vai ficar maravilhoso. Vou jogar esse roxo, esse fucsia ali embaixo. Vai dar uma quebrada legal. Sabe? Vou brincar com essas cores ali. Ah, hoje eu vou brincar de Frida Kahlo. Frida Kahlo está em mim. Outro dia, que eu estou inspirada, Ah, hoje, Elvis não morreu. Então, assim, tenho vários personagens. Eu quero essa do Elvis, adoro. Eu tenho o conjunto, Elvis não morreu. Eu amo Elvis. Não, o Elvis é maravilhoso. Além de que, ontem à noite até comentei numa live que eu fiz, que ele era uma figura humana linda, esteticamente falando, muito bonito, porque hoje eu acho assim, as pessoas são bonitas, mas algumas são bem cuidadas, algumas têm traços bonitos, aquela coisa toda. Então, eu brinco um pouco com os personagens. Aí, eu sei que eu fiz uma cliente que ela tinha um cabelo vermelho, meio forte, um vermelho, meio brum, não ferrugem, meio marrom, assim, né? E muito estilosa, assim. Aí, ela disse, ah, porque eu vou num bairro de Galatau, vai ser Rita Hayworth. O quê? Eu disse, é, vai ser Rita Hayworth. Claro, toda atualizada, né? Mas vai ser isso aí. Então, às vezes, eu brinco um pouco com essa coisa da roupa, do personagem, do olhar, aquela coisa toda, né? Então, às vezes, a pessoa diz assim para mim, mas será? Primeiro instante, eu fiquei na dúvida. Não, pode fazer isso. se você não gostar, vamos arrancar isso aí, vamos fazer outra coisa, tá? Mas vamos provar, vamos experimentar que a coisa vai dar certo. Então, eu tenho muito essa pegada e, ao mesmo tempo, é uma brincadeira, para mim, uma brincadeira gostosa dessa coisa de brincar com as cores. E também, isso vem muito, eu observo muito a natureza. Eu acho que você já deve ter visto isso aí, né? Eu também. A gente posta bem parecido, flor, inseto, borboletas. E é isso mesmo. Então, assim, você observa a forma para ter o equilíbrio das formas, de como as folhas nascem, de como o botão abre, da proporção para você montar uma saia com pétalas, com camadinhas, com babadinhos, ver o movimento como aquilo, porque a natureza ela tem um cálculo muito perfeito na coisa, né? De vez em quando sai um pouquinho assim, mas na média geral é 100% perfeito. E daí as cores, as borboletas, os amores perfeitos, as folhas, né? Essas folhas dessa planta tapete me encantam. E, de repente, dentro de um bordô rosado, meio berinjela, nasce uma flor, lilás clara. A gente pensa, não, lilás clara, não, mas eu posso fazer uma coisa que saia o verde que tem naquela folha e eu vou fazer essa brincadeira entrando no lilás clara, mas que não tem uma base branca, sabe? Então, você começa a brincar as orquídeas. Essa semana eu postei ali a íris, né? A íris é maravilhosa. Essa oncinha que ela tem na cara dela, essa oncinha misturada com essa cor assim tão... Na realidade romântica, né? O lilás, vou ganhar uma muda agora da branca também, e eu vi que existe amarela, mas não conheço ninguém que tem. Então, assim, por que não uma saia toda lilás, um pouco degradê, e a parte de cima toda na oncinha com marrom, com ocre, amarelo queimado, e uma pitada desse roxinho um pouco mais apurado? Por que não? Por que não? Então, eu posso ousar, eu posso criar. Pena que a gente vive numa região que eu sempre digo, ela é muito... Se olhar por um determinado ângulo, por um ângulo, ela forma um grande todo. É como um grande São Paulo, mas é uma grande região, um grande vale. Só que, ao mesmo tempo, é um pequeno vale onde a gente tem festas restritas, hoje, então, inexistentes. Mas, mesmo assim, em épocas que hoje eu estou trabalhando mais de 30 anos, em outras épocas, mais ou menos com os mesmos grupos participando das mesmas coisas. Então, você não tem tanta opção das pessoas usarem, tantos coquetéis, tanta coisa assim. É, exatamente, que abriu uma... um novo espaço para essas roupas de coquetel que muitas pessoas são convidadas, querem estar bem vestidas. Muitas confrarias também, onde, assim, ah, hoje é confraria do amarelo, hoje é confraria do vermelho, onde as mulheres vão na sua turma curtir um momento especial, vão maquiadas, vão com cabelo bonito, vão com sapato de qualidade, essa coisa toda. Só que, isso é um outro estilo de vestir novamente, e são roupas que normalmente você repete. Então, você tem que ter no teu armário algumas peças que são de uma pegada de moda, de uma pegada de tendência, e, ao mesmo tempo, você tem que ter as peças atemporais no teu guarda-roupa. Essa blusa é uma peça temporal. Uma boa camisa, uma peça de linho, um casaco bacana, mas com corte clássico, são peças atemporais que elas ficam muitos anos no nosso guarda-roupa. Eu, esses dias, fiz até um videozinho do meu closet, então, assim, porque alguém me perguntou, Aster, quantos vestidos você tem? Eu nunca tinha pensado no tanto de vestidos que eu tenho, então, eu pensei, ah, acho que é mais de 50. É verdade, é mais de 50. Eu sei onde pedir emprestado, tiver uma festa. É, exatamente, mas, assim, tenho coisas de muitos anos... Exatamente, ela não disse sim, ela não disse... Então, assim, eu tenho peças de muitos anos e eu tenho peças também com aquela pegadinha de moda, de repente, uma estampa, de repente, uma pegada mais romântica, daí daqui a duas semanas não quero usar mais, porque não estou nada romântica, estou mais roqueira, né? Quando eu venho com o meu cabelo meio coisado, assim, então, eu tenho várias coisas e eu faço muita coisa também e eu acho que essa coisa do guarda-roupa, do closet, a gente pode administrar muito bem e administrar com inteligência para que você esteja sempre não excessivamente vestida, que você não possa ir a determinados lugares, porque eu posso, de repente, estar atendendo, é alguma coisa bem especial, mas, de repente, na próxima uma hora eu posso querer ir na feirinha, comer um bolo, comprar uma verdura, eu posso ter que ir no mercado, então, eu tenho que achar sempre um meio termo das coisas e essa é a pegada, esse é o segredo de você não ter problema de se vestir, é você ter uma roupa na reserva que funciona para você ir em um casamento, eventualmente, tá? Para você ir em um jantar bacana, para você também ir assistir um rali, ter sapatos diferenciados, ter bolsas que te deem algum tipo de estilo e que sejam práticas também, não precisam necessariamente ser peças de grife, peças carésimas, tem tanta coisa bonita sendo feita, então, é só usar um pouco de percepção, um pouco de inteligência. Então, no intervalo comercial do nosso programa, já fechamos uma parceria em breve, para vocês que assistem o nosso canal, vocês vão poder contar com a orientação, as dicas da nossa estilista maravilhosa, Asterscheid. Combinado? É isso mesmo? Está assinado ao vivo aqui? Está, está assinado ao vivo. Então, assim, eu vou só dar uma pincelada em algumas coisas assim, sempre quando eu viajava para o exterior, o pessoal dizia assim, que mala é essa, né? Isso aqui é uma afronta, essa mala aqui, eu vejo você todo dia tirando foto com roupa diferente, colar diferente, coisa, 13 quilos de mala, tem mais 10 quilos para botar aí dentro. Então, assim, eu tenho uns pequenos segredinhos que mudam as coisas, daqui a pouco a pandemia vai passar, a gente vai viajar novamente e peças versáteis que elas funcionam no efeito cebola e aquilo é muito, muito, muito bom. Funciona, tá? Vou dar as dicas para vocês. Ai, a gente vai amar, eu vou aprender um monte e você também. Gente, se inscreve no canal, valeu, valeu a Aster e logo em breve nós estaremos com outras entrevistas falando de moda com a Aster para a gente ficar mais bonita, mais charmosa e viver essa vida que a vida é bela. É, a vida é bela, muita gente disse a Aster é louca, ela está sorrindo durante a pandemia. Não, eu resolvi sorrir, eu fiz um belo projeto, busquei os projetinhos que eu deixei embrulhados para trás, aproveitei o meu tempo, trabalhei, pude também ajudar algumas pessoas a caminhar para frente, pude mostrar que existe luz nesse mundo, que a gente não está no meio de uma desgracença, tem muita gente que morreu, tem, só que ainda nós estamos no conforto do nosso lar, temos toda alimentação disponível para comprar, temos as nossas coisinhas que podemos fazer, podemos viver em família e podemos buscar a beleza do nosso lar, todas as pessoas se voltaram para dentro da casa. Eu me voltei para os meus pacotinhos, vou continuar sorrindo e essa bela parceria que surgiu aí agora, eu espero que seja uma coisa bem legal, vão ser pinceladas cada 15 dias aí, vocês vão pensar, nossa, eu tenho uma peça dessa lá no armário, eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Eu tinha um blazer muito antigo, já que estava fora do corte dos ombros de modelagem dos anos 90, então os ombros eram mais largos, olhei aquele blazer, um linho bacana, eu pensei assim, nossa, essa pegada de blazer agora no inverno, peguei, acertei o ombro, a gente também faz esse tipo de trabalho, dei uma repaginada só no ombro, na modelagem dele, eu disse, agora vou buscar aqueles broxinhos todos, estão lá na gaveta e todo mundo tem craquelado em casa, assim, busquei aquilo tudo, fiz uma brincadeira divertida, eu fotografei, postei, faz quase um ano, faz uns 11 meses na rede social, na página mesmo do ateliê, não na minha do face normal, e o que aconteceu, agora eu estou vendo nas tendências aí, essa brincadeira dos broxinhos, inclusive broxinho da vovó, broxinho da mamãe, aquelas coisinhas bem interessantes, assim, ficou muito legal, então eu vou dar umas dicas para vocês, a gente espera que logo, logo isso aconteça o mais rápido possível, sabe que eu sou agoniada, não é Marli? Vai ser, vai ser gente, eu sou agoniada, tudo é para ontem, tudo é para ontem, vamos fazer, vai ser show, a gente vai amar, vai ser uma pegada bem legal, espero ter vocês todos aqui com a gente, tá bom? Valeu gente, tchau! Valeu gente, tchau!